Fala galera, beleza? Guilherme Henrique aqui de novo Agora vou estar falando do Overdrive da Coco Outro pedalzinho super pequeno, super barato Paguei acho que em torno de R$170 O clone do TS9, TS8, tubo screamer Pedal muito bom Pra galera que está começando aí e não quer gastar muito Recomendo Então vamos lá já Eu estou aqui com o compressor ligado Direto no acetone, do acetone pra placa Beleza? Guitarra Fender Stratocaster e o seu som clean dela sem nada Só com o compressor ligado E como que eu uso o tubo screamer? Exatamente nessa regulagem Eu estou usando ele como primeiro estágio Então eu deixo o ganho dele zerado Já vai vir um drivezinho bem gostoso Fica vendo Tocar o chip, tocar pop Isso aqui já salva Eu estou usando ele como primeiro estágio Ele está aqui no segundo, na cadeia de pedais Mas eu estou usando ele como primeiro estágio Eu uso ele praticamente transparente Com o zero bem fechado Só vem esse drivezinho E pra mim já está ótimo Mas eu vou puxar o drive aqui mais um pouco Pra vocês sentirem o som Eu vou deixar o som Aumentar mais um pouco esse drive aí, puxar já no último. O som vem também, mas eu uso ele aqui ó, faço bastante essas paradas do chip, fica legal com ele zerado, com um reverbzinho aqui. Então é isso galera, o pedal que eu recomendo é muito bom cara, bem baratinho e honesto pra caramba. E é isso, beleza galera? É dessa maneira que eu uso o meu overdrive da Coco. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!